Música Olá meninas Eu decidi hoje fazer uma maquiagem um pouquinho mais leve Porque eu vou fazer só uma introdução de um vídeo E vou finalizar Então não vou aparecer nem vou falar muito Assim com vocês Porque eu não vou aparecer muito no vídeo Certo? Então Eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem Mais levinha e Acompanhe aí o tutorial Eu vou começar preparando a pele Eu como eu quero uma coisa mais leve Eu não vou precisar mostrar muito O meu rosto pra vocês assim Então eu vou começar com o BB Cream Esse aqui é o da L'Oreal Vocês já conhecem E eu vou aplicar com as mãos mesmo Pro acabamento ficar mais natural ainda Tá? Então eu peguei um pouquinho assim E com os dedos Eu vou aplicando no meu rosto Música Uma coisa que eu queria saber de vocês Quais os tipos de temas Assim Quais os temas de vídeo Que vocês mais gostam que eu faço Pra gravar pra vocês Sobre os temas que vocês mais gostam Porque eu não sei Eu gravo os temas que eu gosto Ó Terminei aqui Olha a minha pele Eu apliquei só uma camadinha mesmo Algo bem leve Agora eu vou vir com o corretivo Já que eu não vou aplicar uma base Né? Vou colocar só um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Música Perfeitinho Assim, né? Bom, gente Terminei aqui a parte Da correção de algumas Imperfeições Que eu não gosto Com as oleiras Ficou assim Eu vou usar esse blush clarinho aqui Ó Mais clarinho Da paleta da Vult E vou usar com o do Fiber Música 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 Agora vamos para os olhos Eu vou usar essa paleta da Jolie Vou pegar uma sombrinha rosinha Ó Essa aqui primeira Música Música Que ela é uma sombra Que ilumina bastante E eu gosto muito De sombras assim Música E ela tem um fundinho rosadinho Muito lindo Agora eu vou vir com um pincelzinho assim E vou pegar essa cor aqui, ó Que Vou pegar esse marronzinho aqui Ele é um pouquinho mais Assim, tão fundinho Mais puxado pro Acho que Eu não sei de explicar muito esse marron Mas Ele é um marronzinho mais clarinho Agora, gente Pra finalizar Eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó Que ele é mais Ó Esse aqui Que ele é bem clarinho também Mas tem um tom lindo olho Tipo um champanhe, né Eu acho que vai super combinar com esse tom de marrom que eu escolhi Música Música Aqui o meu cantinho lacrimal Pra dar uma iluminadinha Música E vou colocar aqui Essa brancelha também Agora Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E de me seguir nas redes sociais que eu deixo sempre aqui no vídeo. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.